Queira o inimigo ou não, é o DJ Frasa no beat Queira o inimigo ou não, vou construir meu castelo A nossa levada é pesada, não bate de frente que eu te atropelo De tijolo em tijolo, de passo em passo subindo é progresso A nossa levada é pesada, não bate de frente que eu te atropelo Não bate de frente que eu te atropelo Toma que o mundo anda e volta A vida é uma escola Antes não tinha nada Hoje nós tem de sobra Toma que o mundo anda e volta A vida é uma escola Antes não tinha namorada Hoje tem cinco na bota E os humilhados serão exaltados Porque Deus tarda, mas não falha Desacreditado vai acreditar Quando escutar essa livada Tô de jaguar na pista Pesada a picadilha Mas me lembrei lá das antigas Quando nós sofria Mas na escola da vida Nós deu a volta por cima Mostrando oi pra inveja Quem luta conquista Mostrando pus e calcado Quem luta conquista O progresso é pro todo nosso trabalho Da nossa persistência, então nunca desista Toma que o mundo anda e volta A vida é uma escola Pra quem não tinha nada Hoje nós tem de sobra Toma que o mundo anda e volta A vida é uma escola Pra quem não tinha garagem Pra quem não tinha garagem Hoje tem uma frota Pode escolher a que você gosta Tem XRI, transalpimiota Nós dá um rolê Bandida gostosa Só não espanha com o juízo Né na cama Deixo o mundo mudado E a vida tá bem diferente Encontro em todas as quebradas Crianças brincando, sorrindo contentes Brisou na minha picadilha O moleque tá inteligente Fazendo entre versos e rimas O neguinho tá bem diferente Me desprezou nas antigas E agora tu quer encostar Tô assombrando com as suas amigas Vivendo minha vida em outro patamar Tô assombrando com as suas amigas Vivendo minha vida em outro patamar Toma que o mundo anda e volta A vida é uma escola Me desprezou lá nas antigas E hoje vem na bota Segunda, terça, ela chora Quarta, quinta, ela implora Sexta, sabadão, domingo Que os moleque conta Toma que o mundo anda e volta A vida é uma escola Me desprezou lá nas antigas E hoje vem na bota Segunda, terça, ela chora Quarta, quinta, ela implora Sexta, sabadão, domingo Que os moleque conta E as notas É o Cirilo da VNC E a favela vem cheio E o preibó iludido Pensa que é bandido Só porque vive com dinheiro Comigo tá fudido Eu sou bem mais vivido Um forte e leal pros verdadeiros De fião na quebrada Vou nas altas cilindradas Sempre lotado de prata E o beck pra fazer fumaça Já deu salve nas gata Convoca pra festa em casa Se o assunto é revoada Sou o rei das madrugadas Todo trajado de Nike Doze mola dá destaque Quando me avista no bairro Os invejoso morde a cara O fruto da caminhada Tá na carteira lotada Nas antigas deu risada Hoje quer ter meu live, está então Toma que o mundão deu volta A vida é uma escola Antes não tinha nada Hoje nós tem de sobra Toma que o mundão deu volta A vida é uma escola Pra quem não tinha nada Hoje nós tem de sobra É a favela que vive E os playboyzinhos choram Então toma que é a cota E nós tá na melhora A sua inveja é o meu combustível E quem me protege não dorme 24 por 48 Ando protegido por 100 anjos armados É o Frasa no beat mais uma vez Mais uma vez a favela venceu Toma que o mundão deu volta A vida é uma escola Antes não tinha nada Hoje nós tem de sobra Toma que o mundão deu volta A vida é uma escola Pra quem não tinha nada Hoje nós tem de sobra É a favela que vive E os playboyzinhos choram Então toma que é a cota E nós tá na melhora